Estamos de volta com o programa da Comunidade Presta Atenção, porque essa dica é pra você que tem aqueles fiozinhos arrepiados assim, tem outros problemas também no cabelo, como cabelo ressecado. Olha só essa dica que eu tenho pra você. A gente vai falar de uma linha de produtos que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, é a linha H2O. Os produtos da H2O tem um diferencial, que além de qualidade, eles têm preço baixo, minha gente. A linha da H2O está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre muitos outros. Na H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Thalian Cosméticos. E olha gente, preste atenção, essa linha que você está vendo aí, olha, é a Hidrafreeze. Hidrafreeze eu adoro, porque ela hidrata e ainda previne aqueles fiozinhos arrepiados que a gente tem. Eu tenho muito desses fiozinhos arrepiados, viu? Hidrafreeze é da H2O. E você comerciante que ainda não tem esses produtos no seu estabelecimento, ligue, ligue agora. 3856365, produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente, H2O Revolution. É pra você. Olha só, eu quero mandar um beijo muito especial pra Maria do Carmo, do Catalão. Um beijo, peixe, o coração de palácio pra você, Maria. Que tem o nome de uma tia minha maravilhosa, que é minha tia avó, mas ela não parece vó. Porque ela é irmã da minha avó, na realidade, mas ela foi a raspa do tacho. Tia maravilhosa, tia Maria do Carmo. Mas você, Maria do Carmo, lá do Catalão, um grande beijo. Muito obrigada por ser telespectadora do nosso programa. Olha só, gente, vamos conversar com você que tem do outro lado. Era pra ter chamado no meio, né? A pessoa já tirou aqui. Olha só, gente, o mês de julho é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Que é chamado mês julho verde. E os especialistas, mais uma vez, chamam a atenção para o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é tudo. Câncer tem cura. Desde que descoberto com bastante antecedência, precocemente. Acompanha a reportagem. Solta aí. Um simples exame pode salvar vidas. E é isso que os especialistas garantem quando falam sobre a importância do diagnóstico precoce. Este mês, eles chamam a atenção especialmente para o câncer nas regiões da cabeça e pescoço, que é mais comum do que se imagina. E alguns sintomas devem servir de alerta. Ferida na boca, na língua, que tenham mais de três semanas, que ela não regride. Lesões, feridinhas também avermelhadas ou esbranquiçadas, tem que ser procurado. Outra coisa que a gente tem que ter atenção. Roquidão. Três semanas com roquidão, que mesmo fazendo tratamento você não ouve melhora, também é outro sinal de alerta. E um caroço que não era do seu pescoço, que de repente apareceu, e deu 21 dias e ele não regride. A associação de bebida alcoólica e cigarro é fator multiplicador da doença. O fumo pode aumentar em até 20 vezes a chance de uma pessoa saudável desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. Outro fator de prevalência é a infecção pelo papiloma vírus, o HPV, que tem contribuído nos últimos anos com o aumento na incidência desta doença. Pelo menos 14 milhões de brasileiros podem desenvolver o câncer de cabeça e pescoço. E um outro tipo de câncer preocupa e muito as autoridades em saúde. É o de tireoide, o segundo mais comum em todo o mundo. Isso acomete principalmente mulheres com idades entre 30 e 50 anos. Só perde mesmo a incidência para o câncer de mama. Rita teve que procurar um especialista devido a um sintoma que parecia simples, uma afta. Mas a pequena lesão na boca não curava nunca. Passou por vários especialistas até fazer uma biópsia e descobrir o câncer na língua. Segundo ela, a força de vontade em ficar curada foi bem maior que o sacrifício sofrido durante o tratamento. Você tem que ficar com a estrada em cima, você tem que pensar positivo, né? Você tem que confiar que você tem um Deus que vai te ajudar também. Porque eu acredito que a fé, a fé foi a que mais me salvou em relação a isso tudo. Curada há dois anos e meio, Rita leva uma vida normal. É empresária, mãe de quatro filhos, pelos quais se dedica totalmente. E o amor é recíproco. A minha mãe sempre foi guerreira e nunca desistiu de me amar e amar minhas três mães. E eu vou sempre amar ela e ela sempre vai me amar. Você tem orgulho da sua mãe? Sim. Eu estava falando hoje no início do programa, que a gente tem que parar de reclamar e viver as pessoas. Olha o que a Rita está fazendo com o filho, está vivendo as pessoas. É para isso que a gente está nesse mundo, viu? Não é para conquistar carro, nem casa, nem nada. É para conquistar as pessoas. São 11 horas e 31 minutos, a gente está recebendo aqui nos nossos estudos para conversar um pouquinho mais sobre câncer de cabeça e pescoço. O membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o doutor Jefferson Medeiros, que você viu aí na reportagem, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa reportagem foi essa questão da infecção pelo vírus HPV. Por que me chamou tanto a atenção? Porque a gente tem conversado muito, principalmente quem trabalha na mídia, levado muito essa informação para os pais, que teve vacinação já esse ano e ano passado também, para poder imunizar as meninas e os meninos do HPV. E tem muito pai ainda relutante, porque acha que a criança, a mulher, a menina vai abrir a cabeça para começar a ter relação sexual muito precocemente. E quando eu vi isso aqui, eu falei mais um motivo que os pais têm para poder vacinar os filhos, né, doutor Jefferson? Bom dia para o senhor. Bom dia. Queria agradecer primeiro o espaço para a nossa campanha do Júlio Verde. E assim, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, ela vem atrás de trazer esse assunto, por quê? Você tem um aumento do índice de pacientes que tem menos de 45 anos, nunca fumaram, são etilistas sociais só no final de semana, e de repente aparece um câncer na garganta, na boca, e esse câncer tem ligação com o HPV. Então, imaginar que se tem câncer que a gente não pode fazer nada, os que a gente pode, tem que ter a noção de que tem que vacinar. Porque com a vacina, imaginar que toda mudança que a gente teve dos hábitos sexuais, tendo o sexo oral como principal fator que vai passar esse vírus, isso daí a gente pode ser bloqueado, uma vez que você faça a vacinação, para evitar que você tenha um câncer de cabeça e pescoço. Então, o sexo oral, quando a pessoa tem um orgasmo na boca da outra pessoa, pode transmitir o HPV? Sim, o sexo oral não precisa ser necessariamente só o orgasmo, mas só o sexo oral você já pode ter, pode ter lesões que ali, você pode ter o contato da mucosa e de mucosa com mucosa, onde você tem, onde passa esse vírus. E isso daí vai fazer com que mais tarde possa desenvolver essa doença. Então, a prevenção realmente, como você falou no início, é a melhor forma que a gente tem de fazer para combater. O diretor está me corrigindo aqui. Orgasmo é diferente de ejaculação. Não, sem problema, vamos lá. Eles estão me colocando numa situação periquitante, como diz a minha avó, né? Então, o negócio é quando o homem, que de repente tem o vírus do HPV, porque no homem é assintomático, ejacula na boca da mulher. Mas só o ato mesmo? Ou do homem, né? Tira da sala rapidinho nesse momento, tá? E aí, nesse caso, pode transmitir o HPV. É, não precisa necessariamente ser só a ejaculação, só o contato íntimo. Isso já faz. Tanto que, assim, o uso do preservativo na hora de ter uma relação de sexo oral, você vai diminuir a chance de passar no caso do homem. A mulher também pode, porque o homem pode ter HPV na garganta em decorrer da contaminação. Pode ter HPV e pode ter câncer por causa da contaminação. Às vezes, os cânceres de língua, aí tem toda uma anatomia pra gente dizer. Então, é mais comum na língua do homem e na garganta na mulher. Entendi. Porque o homem, apesar de ser assintomático na genitália, pode ter o sintoma do câncer na boca. Ok, então pronto. Por exemplo, é complicado ver a pessoa lidar com isso, porque a gente sabe que o programa da comunidade tem muita criança assistindo e tal, aí os pais nessa hora, peraí, meu filho, eu vou ouvir e depois eu te conto o que foi que a Marcia disse. Na hora certa, você não vai saber agora. Vai saber na hora certa. E os jovens precisam ter... Os jovens têm um problema, assim, a gente tem uma estatística aqui, pra eu entrar nessa história dos jovens, porque os jovens, eles acham que são invencíveis, imortais. O jovem nunca acredita, né? E é por isso que os jovens muitas vezes se colocam em perigos, assim, que acabam tirando a vida deles. E assim, uma coisa interessante nos cânceres de cabeça e pescoço é, o mais comum dos cânceres da cabeça e pescoço é o de tireoide, que vai pegar mulheres ali entre 30 e 50 anos e que hoje em dia vem aumentando, principalmente pelo fator de a gente fazer o exame que a gente consegue fazer, um ultrassom, que hoje em dia tá mais barato, mais acessível e a gente tem pego a média, 68% das mulheres que vão fazer um ultrassom, vão encontrar nódulos na tireoide. Só que, graças a Deus, só 5% desses nódulos é que vão ser câncer. Então você tem esse aumento que a gente vê. E no caso do HPV, porque a gente tava acostumado a ver câncer de boca ou de garganta naqueles velhinhos que já fumaram e beberam a vida toda, e de repente começou a aparecer uma doença em pacientes mais novos. E aí a gente viu que é o interessante de você fazer a prevenção com a vacina, porque esses pacientes com menos de 45 anos, que nunca fumaram, às vezes nunca beberam e de repente estão com câncer e ligado a um vírus que a gente consegue detectar. Nos Estados Unidos o índice é de 90% dos casos. Dos câncer de HPV. Vai ficar um pouquinho menos, mas assim, tem um aumento muito grande, porque a gente conseguiu controlar muita coisa. Se imaginar que hoje em dia o tabagismo diminuiu bastante. Então, só que entrou um outro fator. E esse fator, ele tá se alastrando. Ou seja, é aquilo que o senhor falou no início, que a gente conversa muito pra tentar convencer os pais a acabarem com esse preconceito de vacinar as filhas, de vacinar os filhos, é entender que se existe uma vacina que te previna de uma doença, você vai abrir mão dessa vacina, ou pior, você vai abrir mão dessa vacina em benefício dos seus filhos? Isso é um absurdo. A gente não pode mais pensar nisso em pleno século XXI, né? Quais são os outros fatores que podem ocasionar o câncer na garganta? Olha só, os outros fatores de risco. O etilismo, então, paciente, pessoa que bebe todo dia. O tabagismo, que é o grande vilão na história. Imaginar que o etilismo, quando a pessoa bebe e fuma, os dois juntos, vão ter cerca de mais de 20 vezes a possibilidade de ter um câncer de cabeça e pescoço. E os hábitos saudáveis que a gente sempre fala, de enlatados, e outras coisas que a gente fala sobre saúde na realidade, né? Como é que a pessoa vai diferenciar uma afta, que a gente sabe que sempre tem, né? E a mesma manchinha branca que é característica do vírus do HPV na boca? Olha só, na realidade é assim, o vírus do HPV, a gente, na hora que faz uma biópsia, que a gente descobre, confirma que é o câncer, a gente tem meios de você ir detectar com esse pedaço da biópsia se é HPV positivo ou não. Pode acontecer, às vezes, de ser menos de 45 anos e mesmo de ser HPV negativo, mas a grande maioria vai ser positivo. Então, só com a biópsia. Mas o que a gente tem que prestar atenção são feridas brancas na boca ou avermelhadas que passou três semanas, você já usou, já foi no dentista, já usou medicação e não melhora. Essas são importantes, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço e aí você fazer a avaliação e, se necessário, for fazer a biópsia para você saber se é ou não é câncer. Tem um... o diretor está me dizendo que tem um site para a gente poder obter informação, mas a gente vai procurar aqui para poder disponibilizar para você que tem do outro lado. Esse é o diagnóstico do HPV. E câncer em decorrência da bebida alcoólica e em decorrência do tabagismo, do fumo? Como é que se verifica se tem ou não? Olha só, normalmente quando você tem esses cânceres que são ligados já ao tabagismo e utilismo, já são nos pacientes mais idosos, que têm mais de 60 anos, que já beberam e fumaram, e é exatamente... a ferida vai ser a mesma. Então vai começar uma ferida que não cicatriza, passou três semanas, passou em vários dentistas, já fizeram medicações ou, às vezes, quando o dentista é bem informado, ele já tem uma suspeita. E ali ele vai fazer o tratamento e ele sabe que deu três semanas e não melhorou. Provavelmente a gente tenha que biopsiar para saber se é ou não câncer. Tratamento? Olha, o tratamento normalmente dos cânceres, a gente faz assim, em grande geral, você pode fazer cirurgia, você pode fazer rádio e quimioterapia. Cada, hoje mais do que nunca, os tratamentos são personalizados. Então tudo vai depender do que é melhor para o paciente. Se o paciente é mais novo, mais velho, vamos dizer, o interessante é que quem é HPV positivo, ele tem uma resposta melhor quando faz rádio e quimioterapia. Então, normalmente, a gente evita a cirurgia ou faz a cirurgia só em casos necessários. E os pacientes que bebem, fumam, que têm o mesmo câncer, o melhor é a cirurgia. Então a gente tem que avaliar, mas lógico, tem que ver caso por caso. O vírus HPV também pode ser pego no beijo? É porque assim, o HPV... Depende muito. Na realidade é o seguinte, o HPV são vários vírus. Então o que pode dar câncer de cabeça e pescoço é o 16 e o 18, porque cada um tem um numerozinho. O vírus HPV pode pegar por vírus, que pode dar aquelas lesãozinhas. É um vírus HPV mais benigno, que não dá câncer nem nada. Mas o sexo oral é o HPV 16 e 18. Esses dois é quem podem causar problemas. A gente tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que o diretor está colocando aqui. Pode preencher, por favor, a tela, diretor. O que o Cristo está preenchendo aí? Só para você ter ideia de onde procurar, deve ter ali as primeiras informações para você já ver ali, olha... Tem informações para leigos especificamente aí. Isso, para você poder identificar. Porque é muito importante que nós saibamos quais são essas doenças, até para você não errar o médico. Então, ó, já foi no dentista, o dentista disse, olha, isso aqui não é mais comigo. Então, quando você vê essa lesão, a pessoa tem essa lesão na língua e tudo, e que pode ser o HPV, ele já procura direto o cirurgião de cabeça e pescoço ou tem que procurar aqui mesmo? Olha, você pode procurar o cirurgião de cabeça e pescoço. O normal é que primeiro ele sempre vai no dentista, e o dentista faz uma avaliação, e às vezes na dúvida do dentista, ou num tratamento que não se fez direito, o dentista encaminha para nós. Mas pode ir para os dois, sem problema. Vai para o cirurgião de cabeça e pescoço. Qual é a programação? Vai estar no site? A gente vai lançar ainda a programação, que a gente está tentando fechar uma ação, tanto pela Universidade do Estado do Amazonas, eu sou professor de lá, e pela Fundação Secom, a gente está tentando duas ações, pelo menos até o final do ano, ou, desculpa, até o final do mês, para a gente fazer e trazer a sociedade junto conosco. Telefone para contato, para qualquer informação, pode ser? Olha, eu dei o meu pessoal 981 15 9377, por eu ser o coordenador do Júlio Verde. Mas quem tiver, já tem pacientes. Coloca na tela aí, Jonathan que tem 18 anos, olha Jonathan, jovem, fica ligado, coloca, vai logo no seu serviço, põe aí o telefone, isso, muito obrigada, viu? E depois, tu vai lá no médico, vai lá, se cuida. Já tem paciente que está me procurando, me mandando mensagem exatamente para saber, pessoas querendo saber se vai ter ação ou não vai, então, se precisar de alguma coisa, entre em contato, que eu posso informar, sem problema. O Cristo está me dizendo que o Jonathan já está querendo uma cortesia. Tem uma cortesia não, menino, deixa de ser desse jeito. Tenta um rapaz, doutor, depois dê uma olhada lá na boca dele, para ver se tem alguma afta. Ele está com afta, Cris, está? Não, né? Está com alguma afta? O Jonathan na boca, imagina ele chegando em casa desse jeito. Obrigada, viu, doutor Jefferson? Obrigado também, obrigado pelo espaço, viu? E tenha um bom dia. Olha, a gente continua falando sobre esses cuidados que você precisa ter, né? E principalmente falando sobre essa movimentação que todo mundo precisa ter e se envolver para poder discutir sobre essas prevenções. E nesse momento em que a gente tem muita corrida, muita gente praticando esporte, é inevitável que a gente toque nesse assunto nesse momento de grandes aglomerações para justamente discutir isso. Eu vou trazer uma pessoa que é ícone na nossa capital, que é a Oriona Ozi, que já está aqui, que está participando da Corrida Nacional do Homem. Que show, Oriona! A Oriona aqui é muito conhecida por desenvolver muitas atividades voltadas para a mulher, né, Oriona? É, eu... Está rindo de quê, Oriona? Eu estou rindo aqui da... Olha a foto que eles botaram ali. Mas a gente só põe foto legal, assim. Tem foto chata aqui, não. É, alegre, né? Porque sabe que o câncer é uma doença triste. E se for... Eu faço tratamento de câncer, né? Então, é... Doutor Jefferson é muito meu amigo, além de ser médica... Está no... No SECOM, né? E eu estava dizendo para ele, dando parabéns, gente, porque ele fala a língua do povo, que o povo tem que saber mesmo sobre o HPV. Tem que saber. É isso que a gente estava conversando aqui, né? Como é que eu ia abordar essa situação, esse assunto com o doutor Jefferson, para o pessoal que está em casa, com a criançada em casa de férias, assistindo o programa, né? E a Oriona, não! Eu disse assim, eu vou jogar nos peitos dele, vou dizer assim, desenrole aí, doutor Jefferson. A Oriona, não, tem que falar. Tem que dizer, tem que conversar, porque a informação é que salva, né, Oriona? Claro, a informação é que salva. E como salva, né? Que tem eu, pelo menos, quando eu detectei um nódulo na minha mama, foi numa palestra. Então, é interessante. É muito interessante. E vocês são a chave mestre das informações, porque vocês estão aqui, né? Olha a responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande, mas é importante, muito importante. Agora, por que você resolveu sair desse âmbito aí, da mulherada, que você sempre pratica essas convenções, reuniões, tudo voltado para a conscientização do câncer na mulher e agora você está envolvida na programação aí da Corrida Nacional do Homem? Quando nós fundamos o Grupo Gama, quando eu fundei o Grupo Gama, eu vi a necessidade das mulheres. E vai passando o tempo, os homens vêm lhe procurar. E eu não vou fechar uma porta para um homem que está com câncer. Ele vem pedir um socorro, ele vem pedir... Hoje nós temos um trabalho feito com os homens. Há quatro anos a gente faz. Fazia sempre dentro do SECOM, homenagem aos homens, né? Agora resolvemos... Eu fiz uma vez só na Eduardo Ribeiro. E esse ano eu resolvi ir para a rua. Ir para a rua e fazer a Corrida. A Corrida Nacional do Homem. Porque no dia 15... Vai ser dia 15 de júri. Dia 15 é dia nacional do homem. Aproveitando o dia 15... E parabéns para o doutor Jefferson, porque isso é muito interessante, essa ação também que ele está fazendo. Como um profissional. Como um profissional, parabéns eu dou para o senhor. Olha, eu fiquei encantada quando eu assisti essa entrevista. E hoje mais ainda. Embora rindo bastante, né? Porque é uma ação que termina a gente rindo, né? Olha, a gente precisa colocar aqui que o que o Joãozinho 30 disse que o câncer é o entristecimento das células. Ele também fez tratamento de câncer e tudo, né? E ele chegou a dizer isso, que o câncer era o entristecimento das células. A gente não pode viver a vida, mesmo com o diagnóstico desse, a gente tem que puxar a força lá do coração, lá do fundo do estômago, lá da alma. Mas manter a alegria, né, Oriana? E manter a alegria, porque você, mesmo com dor, sorrir, você tem que combater o câncer. Eu sempre digo que o câncer é uma onça com fome. Ou você mata a onça ou ela lhe mata. Ou mata a onça, tirando a comida dela, que é a tristeza, ela mata, né? É, a tristeza. E convidar você, telespectador, por favor, nós precisamos desse abraço seu. Nós levamos a informação, nós estamos fazendo um acolhimento ali dentro da Fundação Secon, e nós queremos o abraço da sociedade. E olha, tá aqui, eu trouxe uma medalha para lhe presentear. Você não foi na nossa corrida esse ano. A da mulher. Eu não mereço essa medalha, mas eu vou ficar com ela. Eu não mereço. Não mereço, porque eu não corri, mas a gente vai trazer aqui, que é para lembrar da corrida. E no ano que vem, a gente vai correr, com toda certeza. Eu só não corro mais, só não corro tanto quanto eu gostaria, porque o joelho dói. As duas laterais do meu ligamento aqui, dói, me impedem de praticar esse esporte, que eu sou tão apaixonada assim, e adoro correr, mas não posso. Mas eu posso ficar mesmo com essa medalha? É sua. É minha comandade, gente. Eu vou levar porque ela não veio. Olha só como ela chama a atenção da pessoa, né? Assim que ela educa, tá vendo? Pessoa com vergonha nunca mais deixa de ir, né? Nem que seja só para andar, mas a pessoa vai. Obrigada, viu, Oriona? E convidar você, olha, o site do Gama tá no ar, é www.gama.com.br. É um M só do Gama, tá? Ok. E a inscrição também, hoje à tarde, na Visão Mítica. Tá vendo o site aí agora na tela? No espaço do Gama. Você tá vendo aí agora na tela o site? É o site. Olha aí, e a corrida já tá lá, vai ser às 5 horas da tarde, lá na Ponta Negra, no dia 15 de julho. Aí nós temos duas contribuições, nós temos a contribuição de 50 reais, que você ganha a camiseta, tá aí, gente, essa camiseta, tá? Você tá vendo aqui nela, que é a camisa que ela tá vestida. E também a contribuição de 25 reais, que você ganha a medalha. Gente, esse valor, a gente quer comprar uma casa, a gente precisa manter as atividades do Gama. E tá muito difícil pra gente continuar a manter as atividades do Gama, sem um abraço da sociedade. Então, por favor, eu peço pra vocês, vambora, vamos abraçar o Gama, porque o que eu acho não escolhe, sexo, idade, raça, religião, nem posição social. E nós estamos ali no secão pra abraçar quem chega com essa doença horrível, mas que, olha, eu tô aqui, linda, maravilhosa, né, gente? E sorridente. É. E o telefone pra contato 994-05-5520. A gente vai pro rápido intervalo, você que tá do outro lado, vai lá no site, se inscreve, dia 15 de julho, às 5 da tarde, na Ponta Negra, Corrida Internacional do Homem. Não é nacional. Corrida Nacional do Homem, em homenagem ao Dia do Homem, que é no dia 15 de julho. Ponta Negra, às 5 da tarde, a Auriona vai tá lá. E eu também. Você que tá aí do outro lado, fica ligado, daqui a pouco a gente tá de volta. E você tá lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL